O amor de um pelo outro, e esse amor que une essas duas histórias, esse amor que faz a síntese das duas histórias, o amor que leva a superar as dificuldades, porque também duas histórias, significa duas caminhadas, duas formas de ver, até duas personalidades, são duas famílias, e os mais antigos sabem que é só no amor que faz a gente se unir, começar a dialogar, ou encontra-se a duas histórias, num profundo respeito. O amor que faz a gente se unir, e o amor que faz a gente se unir, O amor que faz a gente se unir, e o amor que faz a gente se unir, Música Amém. Amém. Amém.